Você sabia que é possível você ter sua fábrica de chinelos sem a necessidade de comprar a máquina de chinelos? Sim, você não precisa de comprar a máquina de fazer chinelo para ter uma fábrica de chinelos. Se você está pesquisando sobre o preço das máquinas de chinelos, prensas térmicas e borracha e pensando em montar a sua fábrica de chinelos, ou você já possui a sua fábrica de chinelos mas está com dificuldade em encontrar bons fornecedores e consequentemente vender o seu produto você precisa assistir esse vídeo até o fim.